. . Uma das coisas que chamam muita atenção, quando a gente fala da ditadura, e eu sempre vou chamar isso de que é a ditadura das pavelas. Como é que ela se deu nas tabelas? Particularmente, a Argentina não tem muitas informações. O surgimento das tabelas dentro da cidade da Rio de Janeiro, na verdade, passa pela questão dos clones. E aí, os clones passaram por todo um processo de repressão, sobre um processo lá da funda dos estados, com uma religião que não era permitida morar. E aí, quando os clones passaram por toda a repressão policial da Polícia da Porte, que caçaram os estados positivos, e, dentro desse processo histórico, o clube de homens, que o homens recolhe a escravidão, com se tornando espaços favelados. A forma de repressão continua. num espaço favelado. E esse espaço favelado é relacionado aos negros, nas cobrinhas de maulim, vestiços indígenas. Então, toda uma classe de escolhidos, moradores das favelas, isso já na República, já era um processo de uma repressão. E, depois desse jeito, nós temos todo o processo da repressão militar. Então, de uma certa forma, o espaço favelado, ele sempre sofreu e permanece sofrendo com todo o processo de repressão. a ditadura militar foi mais uma dentro do nosso processo histórico. E o mais interessante, na ditadura, a gente não tem muitas informações, e aí é só conversando pelo comum de moradores antigos que sobreviveram, que ainda tem coragem de falar. Porque é grande origem de coragem de falar. E aí, é interessante, por que não tem coragem de falar? A gente não consegue ir mais a fundo. Alguns e outros falam. E aí, aqueles que... E aí, a lei da padiagem, né? Eles não são exibiliados na bacia. Mas, começando com os moradores antigos, nossa, ou você andava com uma carteira de trabalho nas mãos, ou você estava, né? O revismo que está encana sempre, sempre chato, né? Então, o processo de repressão, principalmente se tratando do favelado sendo negro, era diferente daquele não negro. Então, esse processo, eu acho que dá pra gente perceber o que a gente vive nos dias atuais quando a gente fala de repressão. E, falando sobre a ditadura, uma das coisas que sempre me chamam a atenção é como, pós a ditadura, o tráfego se instala nas favelas. Se instala o tráfego. Então, você termina a ditadura, gera uma forma de repressão no conjunto da sociedade e as favelas. Como é que fica lá? Quem é que vai fazer essa repressão se acaba a ditadura? Então, do meu ponto de vista, a entrada do tráfego das drogas nas favelas, seguida das armas, né? Legitima as nossas autoridades a manter o processo de repressão junto ao favelado. Com o passar do tempo, você passa a ter o tráfego fazendo mais ou menos, semelhante, o que a príncipe vai dizer. Então, você tem o tráfego dominando as áreas, você tem o tráfego mandando, juntando, colocando leis. o tráfego dominando, e tem a grande maioria. Sabe que é a lei do silêncio, é a lei do tempo, né? Na verdade, aí, são os códigos no alto, né? A ser criado nesse processo, você está morando na favela, e você, dentro de conviver, saber conviver para que você possa sobreviver, e mais, você fazer política pública no sentido de você fazer o conjunto daquela comunidade, que é isso aí. É uma arte, né? de quem construiu o período, na verdade, de setenta e o movimento, né? Criados com o evento, como ele diz assim, e tentou fazer política na comunidade, no sentido de trazer bebê para esse conjunto de moradores. E é uma arte mesmo, porque você fica com muita flexibilidade, porque você não sofre a impressão totalmente no tráfego. Então, tem algumas pessoas que podem até falar melhor, mas, assim, que, por exemplo, uma liderança em Santa Marta, com certeza diferenciou algo semelhante. Mas, assim, é interessante, como é que esse processo da repressão, ele vem seguido de algo mais. E aí, nos dias atuais, o que nós temos? E nós temos a retomada do território, porque a questão do tráfego, de uma certa forma, chegou a um tal limite que perdeu-se o controle, eu sempre falo que é, isso existe um fato de ver, bem a polivência com o público, com a polícia, isso é o que é mais triste. Não é o jovem favelado que ele foi comprar arma, que ele foi lá descobrir as drogas e levou perdendo a oportunidade. Então, alguém fez essa passagem como uma forma de, do meu ponto de vista, de criminalizar mais ainda e conter o controle social dessa jocarilhada. E o tráfego cumpriu com esse papel até um determinado momento, só que, de certa forma, isso foge do controle. e nesse processo de controle e a retomada do território, que é, agora, o programa de segurança do governo do estado, falando que é retomada do território. Mas deve ser retomada do território de que forma? Não que a política de segurança seja uma coisa do mundo, ao contrário. Ela é importante para o conjunto da sociedade, principalmente para os moradores de todas as favelas. Porém, mais uma vez, o que sempre chegou nas comunidades, nas favelas, política pública, sempre foi a polícia. No documento, que eu estava vendo na vacina, no acervo, foi interessante. O que chega, primeiramente, que eram os tempos de ódio. o que sempre chegou foi a polícia. A primeira coisa que chega na favela, antes do outro serviço público, é a polícia. Esse processo de repressão, ele vem permanecendo. num outro formato, que é, hoje, na memoria das favelas, que estão sob a chamada MP3, eu vejo que é uma outra forma de repressão. E aí, lamentadamente, essa ocupação, ela é importante, foi importante, sim. Trouxe, de uma certa forma, amenizou uma série de problemas, de pontos positivos, mas o que deveria chegar à política pública no conjunto da comunidade, no sentido de ampliar o acesso, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, que o pessoal tem um pedido, mas fica a UPP, a UPP, ela está aí, ela tem uma só contribuição, E aí, eu sempre falo o que é uma delas, é relacionado à violência doméstica, principalmente contra as mulheres. Se nós fizermos algum um levantamento, no caso da vacina, até 2011, ainda bom, não chegou a UPP, o índice de, 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 de violência de violência doméstica, provavelmente, era, né, significante. Com certeza, de 2011 pra cá, mudou. Então, tem pontos positivos. Claro que aí, outras questões, né, de segurança, a essa família, a essa mulher, acabam acontecendo, isso não está bom, já aconteceu. mas, isso é interessante, daí a gente está colocando, porque o pessoal, ah, mas se isso é um outro, não, é o processo de conquistar, nem quem é mais o que fez, é sempre a polícia que vai resolver as questões sociais, não é a polícia, vai resolver as questões sociais, então, é o diálogo sempre dos juradores da comunidade, de que forma, né, e amenizando ali essa forma de repressão, porque, se antes um grupo armado nas comunidades já era um problema, sempre foi um problema, sempre foi um problema, sempre foi um ilegal, tão ilegal, mas tem dois grupos armados no mesmo território. O que, que, sempre acontece, tá entendendo? São duas formas de violência, uma, você tem a violência do tráfico, e você tem a violência da polícia, das duas formas. Então, o morador das comunidades, né, ou ele, o valor tal assim, ele, constante situação, né, de perigo. É, é uma situação, de dupla repressão, dos seus direitos. Isso aí, isso traz, é, para os moradores, né, uma série de questões muito sérias. E, na nossa, eu faço parte do grupo, chamado Maciência em Fronteiras, que é um grupo que já tem mais ou menos sete anos. Esse grupo, ele se imposta, tá trazendo para a comunidade, discussões de melhoria da qualidade de vida, também, a partir de debates, discussões. É difícil acreditar, em, uma autarquia, que, já traz, no seu símbolo, um ramo de cana-de-açúcar, e um ramo de café, que é o símbolo da polícia militar. Isso significa o quê? Proteção da comunidade. Isso traz, ali, a comunidade, eu falei, com o comandante, é difícil eu acreditar, porque, como o senhor falou, que é a retomada do território, e essa retomada desse território, na sua fala comandante, é uma fala interessante, mas é a retomada do território para quem? Porque, como o senhor mesmo falou, até então, antes de 2011, que os imóveis da casa são forrados, então, desvalorizados, com a chegada da UPP, despassando a valorizar, então, realmente, é uma retomada do território, com certeza, do capital, desvalorização do capital, mas não dos moradores da comunidade, e os moradores da comunidade vão permanecer sob a repressão militar, que é a repressão da madeira como os moradores vivem, nos dias atuais, existe diálogo, é um diálogo muito pobre, por mais que a comunidade busque fazer essa interrupção militar, não está convidando, não está discutindo de que forma tudo isso possa ser amenizado, mas se torna muito difícil, porque nós temos todo o processo de informação de uma polícia, que hoje está tratando na segurança, que vem do processo histórico, de uma polícia militar. Então, o que eu sempre falo, para mim, a polícia militar, ela passou a existir quando acabou a escravidão. É difícil acreditar nessa polícia, aonde mais se matam jovens negros, e também jovens negros, cada um dos. Fica difícil acreditar no processo, nesse sentido, aonde que não há um diálogo, no sentido de fazer com que, de fato, a gente possa aproximar, de um estudo de fato. Segurança é essa. E, falar melhor, essa segurança que vem se trazendo, ao longo dos anos, dos séculos, sempre foi um período de extermínio, sempre foi um período de uma repressão, que faz com que as pessoas não acreditem cada vez mais nessa polícia, a gente está aí, principalmente, nessa política de segurança, que, infelizmente, é fruto de todo o processo da história que nós estamos vivendo nos dias atuais. Foi possível. Obrigado.